É craque da seleção brasileira do rádio, inclusive sempre muito leal, amigo, nome dele é Rodrigo Constantino. Como está? Bom dia. A turma da Rádio Oliverde, uma nova pesquisa da Quest com agentes do mercado financeiro, investidores, analistas, gestores, mostrou uma piora acentuada na percepção do governo Lula. Nove em cada dez dos entrevistados têm uma visão hoje negativa do que está acontecendo na economia por esse governo. Antes era um número bem menor e nove têm uma visão negativa. Sete têm uma visão, digamos, neutra e três por cento acham que o governo tem uma pegada positiva. Quando eu vi os números da pesquisa, a primeira coisa que chamou minha atenção foi esses três por cento. Eu pensei, nossa senhora, tudo isso? Tudo isso ainda enxerga o governo como algo positivo? Bom, logo depois eu lembrei que deve ser a turma que, de alguma maneira, fez o L e tem alguma recompensa por isso. Falando sério, nove em cada dez é um número impressionante de gente que está se dando conta da desgraça que é esse governo. O que mais me causa espanto não é 90% de visão negativa, é ter demorado tanto a chegar a esse valor. Como que as pessoas antes estavam dando o benefício da dúvida com o Fernando Haddad no lugar de Paulo Guedes. Com o Lula, obviamente, mais radical ainda no governo 3.0 dele. Mais vingativo após a prisão e tudo o que passou. Querendo, de alguma forma, se vingar do país. Essa turma achava que ia vir o quê? O Armínio Fraga como ministro? Aliás, Armínio Fraga que fez o L e agora está com medo. E tantos outros fizeram o L. Medalhões do mercado financeiro. João Moedo, Helena Landau, Pércio Arida, Pedro Malan, André Esteves. Quem mais? Luiz Stuberg. Tanta gente fez o L. E agora está se dando conta da enrascada que meteram o país. Isso é impressionante, porque são pessoas bem sucedidas, bem remuneradas, que deveriam saber melhor o que representa o PT e o que eles fizeram em todos os verões passados. Essa turma quebrou o país com a Dilma, que era a continuação do Lula. Guido Mantega era o ministro em comum. Essa turma destruiu as estatais, que agora tem um rombo recorde de quase 8 bilhões de reais. E, claro, tem a corrupção. Mensalão nos Correios, petrolão na Petrobras. Agora o PT conseguiu aumentar a sua influência na estatal, na Petrobras. Alguém vai ficar surpreso do que vem pela frente? Não dá, né gente? O meu ponto é esse, não dá mais para alegar ignorância, alienação. O PT não tem aliados, o PT tem cúmplices. E que gente do mercado financeiro tenha embarcado nessa canoa furada lá atrás é algo realmente espantoso. Pelo menos, quase todo mundo já se deu conta da lambança, não é mesmo? Ainda faltam esses 3% acordarem. Acho que eles vão afundar junto com o Lula, né? E o problema é que eles afundam junto o país todo. Exatamente, Consta, eu terminaria o comentário falando exatamente isso.